Modes... Pronto, Modes é o Isaac. Os artes, e qual é a melhor parte daquilo? É assim, eu lembro-me que na altura o Savage era bacana. Aliás, eu até tive, não me engano, o Savage dado pela Games... Exatamente, foi aí que eu comecei a jogar. Exatamente, Deyser. Exatamente, Deyser. Veio, tipo, aquilo era um jogo de caixa de cereais, ok? Tipo, aquilo veio na revista, literalmente. Eu comecei a jogar Savage, porque aquilo veio numa revista dessas coisas. Eu acho que não era o Big Gamer. Acho que foi o Big Gamer. Talvez, talvez tenha sido. Eu ainda tenho aqui a caixa disso, que veio com a Big Gamer, ou lá o que foi. Pá, e... Mano, eu lembro-me de uma revista na altura que era a Hype, que vinha com jogos incríveis, meu. Vocês lembram assim? A Hype era do MyGames, aquele que era o portal MyGames, lembram? Sim, sim, sim. Isso aí, teve na sapo. Aí, eles vinham com jogos incríveis, tipo, é, tuais e o caralho. Mas sabem que... Pá, dêem start, o trick já entra. Isso não aconteceu, isso acabou porque era demasiado caro. Simplesmente não está a ver. É bem, é da estranha isso. Passa-se a criares outro lobby, ou... Queres criar outro lobby, ou coisa, para ver se... Posso sentar, posso sentar, vou criar outro lobby. Ah, já, temos, já. Isto está em modo de U e... Não está a dar. Diz lá o código. Pode ser de... Opa, algum conflito com algum... Tem free chat, o teu. Está em free chat, já. Diz lá o código. O código, então, é... Brains. Ok. Aí, é bem, é sério? Será bem... Brains. Aquilo que o Cláudio e o André não têm. Brains, não o Brainerd. Brainerd. Pá, é bem da estranha, ó... Pá, já experimentaste desligar e voltar a ligar o jogo? Já, já, reinicejo. Bem da estranha. Não, 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 não. Pode, que eu não estava cá. Brains, Brains. Já está, já está. A categoria já está. Pá, olha, o Nené está a dizer que entra. Pronto, mais vale o Nené entrar. Não, 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 não. Ah, eu fiz ações tipo... Pergi... Ah, o computador, tá... Mas quando o Trix conseguir, depois o Nené cede lhe as outras. Não, não, não. Eu sei, eu sei, eu já troco. Tenho que toda a gente entrar. Vai experimentando, ó, Trix. Isso é uma questão de ir experimentando entrar aí nesses consegues. Stocks. Pois não sei. O Stocks também é preciso toda a gente entrar. Ah, Stocks. E aí, muda isso para a Skeldor. Não, pera, hoje é que aí? Não, hoje é... Hoje é... Mas é Pauls, é Pauls, é Pauls. É Pauls. Mas deixa toda a gente entrar-se nisso, vai bugar. Eu curti bastante se for. Bora, Nené. O código é Brains. É uma Jovem Pires online. Pronto. Já existe. Tu tinhas uma Jovem Pires online. Mas imagina, a cena fixe disto é que tu és as units do gajo que está a jogar RTS. Ou seja, tipo, basicamente é como se os players fossem tipo os NPCs que constroem e merdas assim. Estás a ver? É isso que é fixe no jogo. Há sempre os minions, como o Trix no LoL. É preciso sair, mas, no entanto, tu és um tipo uma overpower. O player consegue construir também. Aliás, a versão em cima, olhar para cima era tipo isso. É literalmente isso. O jogo está igual, Dazer, só que está updated com gráficos. E se eu achava, talvez, como é que está a fabricar, ele nasce outra vez? Quem? O jogador ou... Sim, o jogador. Não, o jogador, tipo, vai ter um respawn rate. Morres, não estás respawn, a seguir a um x-tempo. Mas o jogador, tipo, tu não o obrigas a ir para um sítio. Ele vai se quiser. Tu dás-lhe o comando e ele, se quiser, vai lá construir. Se não quiser, não vai. Ah, estamos. Olha. Estava mesmo no sítio errado à hora errada, foda-se. A gente já sabe que alguém morreu. Ok? Ok, as pessoas... Ih, Jesus. Galera, morreu tifo, o volto seria eu. Um dos corpos está em elétrica. O P.J. Estava indo agora com o Nene. Ah, o agente estava mesmo em cima dos outros. Agora, a questão é, destes três, qual deles é que era o neutro? Quem? Quem? Quando é azul é o quê? É o neutro. É o neutro. Por isso é que eu estou a dizer. Agora falta saber qual dos três é que era o neutro. O branco é o cromate, o vermelho é o impostor e o azul é o neutro. Mas olha, o azul não significa que a pessoa que morreu tinha que ter. Não, é o VIP. Não, imagina, o VIP, quando morre, toda a gente vê e aquilo tem uma cor específica. Ok? Ou seja, o branco é cromate, o azul é o neutro e o vermelho é o impostor. Agora, o Seer vai ver sempre as cenas em branco, independentemente do que... Eu deixei o Vergy a fazer o download na elétrica. Não sei quem é que ficou lá. Eu estava a fazer o download em cima dele na elétrica. Eu desci e estava lá à beira do... estava a banca. O Vergy é o corpo que está na elétrica. Sim, ele estava em cima de mim, eu liguei o download, estava quase a acabar. E quando houve o... entretanto houve o coiso e eu não vi se alguém passou ou se ele tinha vazado mesmo. Ok, eu vou apostar que o corpo do nené... Eu posso dizer que o Tiago não fez nenhuma destas kills. Eu aposto que o corpo do nené está no laboratório. Passei por ele quando estava... Quando tinha vindo o reactor, passei por ele e tinha entrado agora no laboratório. Vocês ilibam quem? Eu ilibo o Tiago. Olha, mas veja, o que é que aconteceu? Pelo menos destas kills. Então, eu vi-te entrar no web com o nené. Mas eu não entrei no lab sequer. Eu vim... eu vim do reactor. Eu usei a minha gola. Para me mostrar a alguém. A pessoa morreu. E quando desci agora estava o que me passou. Peraí, é isso que eu ia perguntar. Se eu estou a roubar a matar. Peraí, não. Eu vou matar ele. Ok, eu não o vi bem. Simplesmente houve um no fix. Mano, o Azor é bloody. Olha, eu só sei... Estás a dizer roule tão cedo. E a Jester? Eu não vou elevar ninguém. Porque... Visto que morreram... Visto que morreram três pessoas. Estar a dizer... Ah, eu vou elevar esta pessoa. Se matarem o gajo... Ah, o Gui é deputy. Ok. Temos aqui um combo interessante. Mas estou suspeito de uma pessoa. O Dezir. O Dezir. Me surguem. Tens dois votos. Filmed. É o Meyer, de certeza. E é. Era para alguém mostrar que era Meyer. Mas não consegue-se ver. Exato. Pronto, para que conste, já consigo entrar na sala. Para mim era reset ao lobby. Calma. Concordo. Estes risos do Ergey é que me partem todo. Não sei se o Ergey já fez candidatura para o server do Buol. Mas devia mesmo. Horrible nené. Como é que é Dark Fox? Ou já serve a descercar. Sim senhor. Queimato este corpo. Passou para baixo. Só que eu já não o consegui apanhar. E que eu estava nas câmeras. Quem estava nas câmeras? Ele estava nas câmeras. Ele e o Morty. Não, não, não. Antes de vocês chegarem estava eu. Eu reparei uma parte da escola. Eu tenho... Ai eu não sei. Não, Dark. Eu já não tenho tempo para jogar Star Wars. Eu nem tenho instalado isso. Era ele e o Morty. Agora nestes próximos meses vai ser bem difícil a ver Star Wars. Era preciso eu não ter mesmo nada para fazer. Eu sei a role de um dos impostores. E tenho muita coisa para fazer. Um dos impostores era Bounty Hunter e o G morreu de 6 segundos depois da reunião começar. Deixa-me só fazer uma pergunta básica. Mamma mia... É que uma role que dá ventos é um bocadinho difícil. Mamma mia... Não, eu não dou ventos. Não, desculpa, eu vim ter de dar ventos. Vim ter de dar ventos? Aonde? Na vento ao pé do gator do lado direito. Impossível. Não, é possível. Olha, eu estou lá em baixo na sala de amostras. Alguém pode confirmar isso? Alguém viu mamma mia sequer? Não, pronto. Eu não passei por ninguém. Olha, eu estava a dizer o que é que fiz. Fiz o cartão. E fui lá em baixo e agora estou a fazer a task dos cristais. O corpo estava aonde? Não, dos cristais não. O corpo top é... Mas há dois ventos. Há dois ventos que vão dar às amostras. Uma parte de cima... Não, então não tens nenhuma vento que vai lá dar. Tens, tens. Tens duas assim. Eu não sei se quer ir a Force Poker ou se voa Elden Ring. Tem que ver o que é que é malta para o lugar. Mas imagina... Está toda a gente a jogar Force Poker. Pela admin não foi que estava eu. E eu já gravei hoje. Logo no início do jogo. Não é estretamente necessário. A Deiser, calma. Ela deu vento ao pé da vento do gator do lado direito. Mas a vento do gator do lado direito só dá para andar do gator do lado direito. Sim, mas ele está a dizer que entrou na admin. É mentira. A cena é que eu não dei nenhuma vento. Mas também é mentira aquilo que estás a dizer. Que entraste na admin. No início da ronda, eu fui pela admin. Pela descontaminação. Passada das amostras. E o corpo do vital. Olha... Mamei, espera lá. Então, Mamei, está a dizer que existe um camuflager. É isso? Um camuflager? Sim. Então imagina. É um morphling. É um morphling. É um morphling que eu queria dizer. Enganei-me. Ele pode-se ter enganado da cor. Porque eu não dei vento nenhum. Não, mas eu não sei. Eu vou dar skip. Eu vou dar skip. Eu confio no que ele está. Eu não sou da opção, ninguém. Eu sei distinguir bem o vento branco e outra coisa qualquer. Pronto. O medium, jogou duas vezes o chief. É isso? É... Um deles é bound. E o G morreu 6 segundos depois. Sim, sim. Era só para precisar que era o mesmo. Ok. Estava aqui a tentar explicar. É só olhar o microdog. Eu não sei se o Alexandre está aí, pá. Gostei com o Alexandre VSK. Para eu lhe dar uma descasca. Primeiro entrou num servidor no GW2 que não era aquele que ele devia ter entrado. E depois? Este ou foi o Azor? Não, não. A cena estranha foi o que me fizeram. Eu não consegui reportar porque me puseram as algemas. Mas pronto. O King era o Deputy. Estava tudo do lado esquerdo, não estava? O King era a Deputy. Não estava ninguém do lado direito, certo? O King não era a Deputy. O King era a Deputy? Não. Sim. Estava lá mais alguém ou a Azor? Estava eu. Estava o mido kill e... Então espera aí, espera aí, espera aí. Deixa-me só fazer uma pergunta. Eu estava nas câmeras e vi o corpo no chão. Mas eu queria que eu não tinha. Vi o Azor parado. Pronto. Vi mais duas pessoas que estavam lá. Era o mido kill. Era eu. É o que eu digo, imagina. Porquê que adianta fazer tassos se ninguém faz tassos? Eu sou o gajo que tem mais tassos que se feitas. Olhem para isto. Foi o Daniel. O Daniel começou na minha visão. Isto a mim... Isto a mim... Achei-me que... Su King era... Era Deputy, como o JP está a dizer. Isto teve de ser... Ou Warlock ou Vampire. Porque ele simplesmente caiu para o lado. Nem houve animação. Nem minha, nem do mido kill. Estava a passar a ver se é valer possível. Exato. Porque, imagina. O King morreu na altura em que... Eu vou espreitar para o Mamma Mia. E o mido kill estava aí para o lado da porta. E o King estava só parado no lixo. Por isso, ou seja. Estávamos os dois a ir em direções opostas. E o corpo dele caiu. E da cena é que eu fiquei handcuffed. Quando foi para recuperar. A questão é... A questão é... O Wesley provavelmente não se aguenta até daqui a 2 minutos. O Wesley nunca dura mais de 2 minutos do jogo. Não sei. Estou a dizer. Estou a dizer. Estou a dizer. Estou a dizer. Malta. Por mim. Estou a expulsar a Mamma Mia. Porque há uma coisa que temos de certo. Já há 3. Ou há Vampire ou Warlock. Espera aí. Mas porquê é que me está a expulsar? Porquê é que me querem expulsar? Porquê é que me querem expulsar? Existe... Eu nem sequer... Eu nem sequer... Eu até acho que o Azor me pode... Quer dizer. Mas se não há Morphe. Se for para Vampire... Não. Mas a cena é. Ou há Warlock ou há Vampire. É impossível ver os dois. Exato. Mas é isso que eu estou a dizer. É. Não é impossível ver os dois. Conversa é essa. Olha. Eu tenho só um Trickster. Se for Vampire pode muito bem ser o Thiago. Porque eu estava lá perto do corpo. Eu percebi o botão de anunciar. E eu sinto que vi alguém aí para baixo. Olha. Eu vou votar uma Mamma Mia. Vou votar uma Mamma Mia. No entanto... Eu dei skip. Mas há aqui uma cena que eu não quero... É um dos mais mal jogados. Não faz sentido... Não faz sentido. Me deu aquilo? Estava na... Estava na... Mas há o Deza tenta matá-lo. Exatamente no A2. Estava embaixo do A2. Bom. Tenho que resolver isto. Boa Deza. Vai. Vai a Miudo. Eu nem vou fazer task. Se cagar, eles não fazem também. Para só andar atrás do Deza. Opa, por favor. Isto é fácil, isto é fácil. Parem, por favor, expulsem-me a mim. É impossível dar vento e isso é uma... Oh man, olha, então isto aqui é meu prosecutor, porque eu não dei vento nenhuma. Está vindo. Mas ele já disse que é engenheiro. Eu já disse a minha cola na primeira coisa. Já me viram na vento? Eu sou o único que me tripulante na vento. Agora tu és o quê? Não há morfing. Não há morfing a man. Peraí, tu disseste a tua cola, já disse a mim e suponho que não haja vilgança. Mamma mia, és que rolo. Eu sou Lighter e por isso é que vi o outro... Mas peraí, mas deixa-me só tirar um... Eu sou Lighter, por isso é que eu vi... Quando o King me trabeu, eu vi o Azor que estava lá perto do King. Foi assim, dessa maneira que eu vi. De qualquer forma, deixa-me ficar. Os investores são sempre Lighters, Malta. Quem é que estava ao pé de ti? Agora. Agora tinha muita gente, tinha. Não, quem é que estava ao pé de ti? Estavam três pessoas. Vê lá, eu vou-te só dizer uma cena. Eu cheguei agora, eu te sei, os nomes das três pessoas estavam comigo. E estavam as luzes em baixo. Era quem? O Morty? Uhum. O Daniel, se não me engano. Sim. E acho que o Tiago... Não, o Tiago estava a chegar agora. Malta, é impossível ele ter visto porque as luzes estavam em baixo. Ele tem que ter visão de investidor. Eu fui ele que liguei as luzes, WTF? Foi tu que ligaste as luzes como se eu não... Eu entrei e estava as luzes ainda em baixo. E quando tu saíste, tu foste o primeiro a sair ao pé de nós. Tu tiveste que ver toda a gente que estava aqui em volta. As luzes estão ligadas. Mas ele pode ter o poder do Lighter. Não pode ter, não pode ter. O pior é que nem é isso. É porque as luzes estão ligadas por isso que eu vi. Pode ter o poder do Lighter. O Lighter está a ventes. Onde? Ah, eu não sei. Mas eu não dei vente. Outra vez, eu sou Lighter. Não, eu só queria dizer qualquer coisa. Deixa eu vir ao azar. Mano, imaginem. Mano, imaginem. As pessoas são tão doentes. Aquilo é o único para encolper de nós. Reparem bem neste take, ok? Vou-vos só ler. Pá, uma gaja qualquer que deve ter participado na produção daquela série que está nomeada para Oscars. Sabem, tipo... Pá, eu não sei o nome daquilo, honestamente. Mas pronto. A gaja entrou na produção ou fez alguma coisa relacionada com a série. E escreveu o seguinte no Twitter em Cabo Slop. Só que... Não me lembro de ver o... Bem, deixaste-as falar. Estão mais ou menos da cor. Que era... Ou o Dazer ou o JP tinha saído lá. Por isso... Oh Dazer, então onde é que tu estavas nessa ronda? Eu estou a... Eu não estou a gozar. Eu estou a para aí três rondas a tentar fazer a cena do download nas comms. Mas posso dizer que fui eu? Nas comms? Ou naquela cena lá? Foi o único que foi aí? Posso me dar na minha. É... É no office, desculpa. É o office? Não, comunicações aí. Ok, ok. Era só para saber o nome da pessoa que estava lá. Só que a malta está sempre a carregar no botão. Porque basicamente... O JP é vampiro. O JP é vampiro. O que é que ele deveria estar? O JP e uma AMIA sobre a morte do King. Pronto. Então o que é que ela escreveu? Basicamente ela escreveu assim. Fuck you prof. Que me disse que não produziria a minha série. Porque a aposta na animação portuguesa não valia a pena. Pois agora vai lá comer merda Lil Bitch. Vai ver de que é a primeira produção portuguesa. Nomeada para os Oscars. Filha da puta. Não disponho. Mas trabalha melhor. Escreveu isto em caps lock. E a cena é. Tipo imagina. Ele até tinha razão meu. Ou seja. A aposta na animação portuguesa. É realmente miserável. Em Portugal. Cá em Portugal. Daí ter sido preciso. Ter sido um órgão internacional. A reconhecer a série dela. Para aquilo ser alguma coisa de relevante. Porque eu nunca ouvi falar nesta série da minha vida. Ou seja. Tive que ser os Oscars. Se não ninguém ouvia falar sobre isto. Portanto o gajo até meio que tinha razão. Pá. E o pessoal todo nos comentários a dizer. Ah eu esponho o gajo. Eu devia ser despedido. Quando o homem só deu a opinião dele. Ele só disse. Olha. As produções de séries em Portugal. Realmente não dão nada meu. Devias apostar noutra cena. Não fica entre o JP e... Não vou produzir isto. Porque isto não tem mercado. Já foi. Tipo qual é a cena. Pronto. E tu JP és o quê? Eu sou persuasivo. Quem é que está nomeada para Oscars? Acho eu. E eras o quê? Acho eu. A menos que não tenha nada a ver. A menos que a gajo nem sequer tenha nada a ver com aquilo. E esteja a usar isto como... Ele já tinha dito que era D.P a ti. Ah. Como cena? Ah pá. O... Ah ok. Acho que não foram nesta kill. Não sei o Ben é que estava ao corpo. Mas estive com ele. O Azor não foi de certeza. Porquê que eu estou tão suspeito do Daniel e do D.P? Não tens de mim. Não acredito em mim que não tens de mim. Eu estava indo agora ao voto do Azor. Ou estava a fazer download ou upload. Hã? Download? Como assim? Talvez... Eu estava no... Exato. Aquilo não é download. Aquilo é... Teres de rodar a Manifela. Não sei. Mas era isto. Olha. Eu estou um bocado de sense do PJ. Eu sei sinceramente. Exato. Exato. Eu esforcei. Eu... Porque... Eu vi o PJ entrar no laboratório. E também vi o... O Thiago entrar no laboratório. E também na primeira ronda eu vi o PJ e o Nené entrar no laboratório. O Thiago morreu no laboratório. Exato. Eu não entrei no laboratório. Quer dizer. Eu entrei na frente. Ao pé do viador. Ao pé do laboratório. Ao pé do laboratório. Espera aí. Espera aí. Só uma coisa. O mínimo ainda está aqui. Estou. Estou. Estava à procura dos corpos. Ah. Não viste nenhum corpo... É uma coisa... Eu não sei. Não sei. Está no meado para Oscar. É a única coisa que recebo. Não. Fui lá à procura. Não estava lá nada. Ah. Porque ele só ficou uma ronda. Ou seja. Ah. Este aqui ele estava à ronda. No laboratório. No laboratório também. Não. Como é que o Morty ainda está a vivo? Ele entrou no laboratório. Só sei. O corpo de talha. Aqui é no Specimen Room. É isso? Ice Merchant. É isso. Supostamente está no laboratório. Como é que o Morty ainda está a vivo? Jesus Christ. Lembra-se de quem deu fixe às luzes na primeira ronda? E eu? Estou a gozar. Casos de vozes. Estou a gozar. Estou a gozar. Ele sempre disse que foi ele. Ah. Eu sei. Por isso é que eu disse que estava a gozar. Está a haver um direct gameplay de Harry Potter? Ok. Então manda-me aí o link ao Monkey. Para ir para o chat. Depois vemos isso mais tarde. Eu agora não vou conseguir ver que estou a jogar Among Us. Sim mas imagina. Não é para o JP se ter enganado. Porque o que o JP disse. Podia ter sido dito por qualquer crewmate. Estás a ver? Tipo o JP disse basicamente que. Que ele lhe deu uncaf quando estavam todos no mesmo olho. Foi o laser. O tipo aqui no meio de nós. Saiu alguém. Saiu alguém da elétrica mesmo agora. Era uma cor mais. Mais. Não. A gente entrámos todos foi na elétrica agora. Entrámos mas houve alguém que saiu antes. Não. Não. Foi assim. Eu cheguei. Último a chegar à elétrica. O desert morto e vazaram para baixo. E o corpo caiu. Por isso. Não. Assim. A porta abriu. E a gente passamos lá para dentro. Não. 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 O corpo caiu. E os dois entraram. Aliás. O corpo quando cai aparece o botãozinho do teleporte. Eu até fiquei na porta a tentar ver onde estava. E reparei que ele ficou tipo atrás. Não. Ia falar sobre o combate. Eu acho que. Eu acho que. Não. Eu acho que alguém saiu da elétrica. Eu acho que foi o Morty. Eu não tenho a certeza. Não. O Morty entrou conosco. Eu entrei. Eu entrei. Opa. Foda-se. Eu parei. Mas quem é que estava dentro da elétrica que vocês estão a ficar dentro da elétrica? Exatamente. Quem é que estava com ele? São os maiores ventiladores que estão a ver. O PJ. O Morty e o Deezer. Então não entrou ninguém. Não saiu ninguém. Mas saiu. Só tem brasileiro bro. E depois voltou a entrar. Mas não. Ele não saiu. Olha. Eu quando cheguei a porta está fechada e vocês estão todos tipo na porta. Porque eu não via nada por causa das luzes. Mas era uma cor vermelha. Ah só. Poxa assim. Vermelha não pode ser. Vermelha pode ser uma cor mais avermelhada. Eu não sei. Até ao Morty. Pois. Eu não sei se foi a primeira entrada elétrica ou não. Ya mano. Só. What the hell. Ok. Digam lá. Digam lá as vocês. As vocês. Foi uma gafa. Não interessa quem que fez. É cara. Eu sou o Tracker. O Azar ainda vai de vela. É nem por estar. Foi eu. Desculpa. Ah o que? Não. O PJ não é. O PJ não é. O PJ não é. O PJ deu fixo nas luzes. Não. Yeah. Mas porque é que tu. Ele vai de sidekick. Mas porque é que tu. Exato. Okay. Exato. É verdade. Ele não. Ele não. Não é descabido. Não é. Eu vou-te dizer porque. Porque também já me aconteceu isto. Eu. Eu ser engenheiro, dar fixe e depois de repente ser jackal. Mas não pode ser ele a matar, senhor. Mas uma coisa, pelo que eu estou a perceber, só estavam 3 lá dentro. É isso? Estavam 4. Ah, estavam 4? Yeah. Ok, 3 gajos estavam a matar. Pois é para o medium ir lá cheirar. E eu dei skip, eu dei skip. Pô, eu vou matar, mas vou matar. Não vou nada matar, vai lá cheirar, vai. Mas vocês estão sempre burros, mano. Calma PJ, calma, calma, calma PJ, calma. Vai, vai passarinho, vai. Eu não vou ser Dark Wizard, eu quero mesmo ser Light Wizard. Eu sou a Fufflepuff, mano. Para mim não faz sentido nenhum eu ser Dark Wizard. Eu não quero explorar essa particularidade. Eventualmente se calhar noutro gameplay, talvez, bro. Mas inicialmente não quero explorar o Hogwarts Legacy assim. Tipo, não quero mesmo ser Hogwarts Legacy. Não quero ser... Olha, isto aqui foi meu giro. Eu vi os dois a matar. Olha, um deles... Espera aí, espera aí. Não é nada o PJ. Oh, oh, oh. Como que caralho. Aliás, espera lá. Por acaso a primeira animação me pareceu ser o PJ. O Azor esqueceu sequer a Jester. Eu vi, olha... O Azor esqueceu sequer a Jester. Basicamente. Não, mas... Então, mas repara. Tu viste o PJ a matar, mas quem tu mataste foi outro. Eu te matei também. Eu te matei também. Ah, então estás a admitir que mataste. Porque o PJ eu sei que ele mexeu-se... Claro, claro que estás a admitir. Quando o Dazer se mexeu. É algo... O Azor está a jogar como grumeiro. Mas olha... Não, 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 não. Não, não, não. Quem... Não, não. Morty, Morty. Quem matou... Dazer, estás morto. Mas o jogo já acabou. Não. Como assim? Não. Como assim acabou? Não acabou nada. Como assim eu estou morto? Eu estou morto? Estás, estás morto, estás. Mas no meu jogo estou vivo. Mas não estás morto. Mano, a minha parece morrer o Dazer e o Clear está morto. Ainda bem que te interpelámos porque estás mesmo morto, Dazer. Ok. Ó mano, vá lá. Votem-me a morte. É um morto. A cena... A cena é... Agora matei, mas na onda anterior não faz sentido nenhum. Votem à vontade em mim, a seguir. Mas é um morto. Se o que é isso, porquê que expulsa a... Porquê que eu mando... Ah, estou lá nessa merda. Ó mano, como é que o Clear morreu? Alguém me consegue expulsa? Quem é a morte? Quem é que me matou? Quem é que me matou? É verdade, se caralho. Então ele voltou em mim e eu não matei ninguém na ronda anterior. Malta, na ronda anterior quem matou-o fui eu. Ok? Foi o Dazer, claro. Mas é que... Mas olha aqui, eu estava vivo agora. Olha lá. Quem é que matou o Clear? Quem é que matou o Clear? Que eu não percebi. Foi o Morty. Eu disse que ia cheirar o corpo. Então como é que o Dazer morreu? Dazer deve ter tentado matar um cremate. Não, não. Eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém. Eu tipo literalmente... Podes ter cargado por engano e ter tentado matar tipo PJ ou qualquer coisa. Só se levasse o Vampire do JP. Não, não, não. Não, não. Não, não. O Ergy. Caralho na ronda anterior tinha dado o Vampire. Acho que sim, podes. O que eu penso que deve ter acontecido... Nané, desaparece. O que eu penso que deve ter acontecido é... O Dazer deve ter carregado sem querer para matar e morreu sozinho. E o Morty é que matou o Clear. Eu acho que é isso que aconteceu. Não, mas eu... Eu não tentei matar ninguém nesta hora. O Morty, mas tu mataste um tanto de desespero. O Laser. Eu matei agora... Não, não. Não, não. Mas podia... Não vou deixar de ganhar. Continuo sem perceber quem era quem. Clear. Era sempre a ganhar, mas depois nunca se ganha. Já tinha dado vent ali. Só que... Ah, pois. Eu não sei se estava a ver se acaba poucos. Que é para eu ganhar como Jester. Ui. Ai, o Morty é o Sheriff. Ai, o Morty é o Sheriff. Oh, God. Eu tenho Shield. Boa. Fui o primeiro a morrer no jogo anterior. Onde é que o Morty foi parar, bro? Será que ele buzzou? Ah, está aqui. Vai lá. Tem que... Mostrar uma regressão. E a gente já vai dar um olhinho nisso. Vamos dar um breve olho. Não vamos ver muito, mas vamos dar assim um... Foda-se. Mano, eu tenho quase certeza que é em que matou um dos corpos. Eu vi nas... Eu vi nas câmeras o Clear a matar. Nada. Eles não conseguem fazer nada. A matar quem? A matar o... O corpo que estava do lado direito da gasolina. Não sei se... Acho que era o... Pronto. O Mido Kill... Eu tenho quase certeza que foi o Mamma Mia que matou, mas... Não, mano. Isso é impossível. O que vocês... Vocês estão a dizer? Eu estou nas câmeras. E vocês estão a dizer que eu que matou. Mano, porque tu vieste baixo e o corpo do Mido Kill está lá. Os gajos estão sassos. É o Clear e o Mamma Mia. Isso é impossível, mano. Mano, eu vi o Clear literalmente quando estava nas câmeras. Isso é impossível, mano. Eu estava agora nas câmeras com eles. Entrei agora. Estava-os porquedeste de frente de um lado. Não tem nada. Mano, eu vim de baixo e nas câmeras, mano. Olha, eu posso dizer que eu cheguei às câmeras. Eu já te peguei de lá e o Mamma Mia estava no canto das câmeras. Lembro-te que existe Morphling neste jogo. Olha... Obrigado, puto. Destes de frente um lado para o outro. Eu trouxe-se a tomar Mamma Mia. Só isso que eu disse. O corpo do Mido Kill estava dentro do oxigênio. Sabes qual é que era a minha maior vontade, mano? Se eu fosse Impostor, eu ia te matar agora, direito. Nossa. Que ameaça. Mas era logo. Eu ia correr atrás de ti. Toda a gente ia ver. Por como é que tu vais fazer isso? Porque tu és Impostor. Olha, fica ao meu lado, então. Se o Ergen morrer, já se sabe. É mandar o Mamma Mia fora. Como é que é ele? Espera aí que já leio, mano. Não me são um segundo. Deixa-me só aqui enviar isto. Agora enviaria o Mamma Mia. Mano, agora imaginem que eu venho ao Modo de Clima. O West no meio de toda a gente. Pá, isto é muito fácil. Viste o Clima matar? O G e o King não falam mesmo. É sério. Mas queres votar em mim? Não queres votar em mim porque ele diz aquilo. Abre a pistana, oh animal. Se os seus homens não são os seus homens muito bons. Está bem. Está bem. Pronto. Mas eu não tenho que estar agarradinho a ti, meu. Vai à tua vida. É só os dois. Quem é que eu estou no clima? Fala e ela. É mesmo um jogo que te dá para esses casos. Não precisas de investir muito tempo e é um jogo que dá para jogar com os teus amigos. Claramente que isso é conversa de clima. Mas é preciso curtir ainda bem mais, mano. Claramente que isso é conversa. Viste, viste. Claro, viste. Viste, viste. Está querendo usar. Mas não dá para mandar piada. Mano, se o Morty não fizer nada, o Morty tem que... Oi. Pronto. Ok, adorei. O Morty matou a minha filha. Pronto. E o Mamma Mia é o a seguir. É só para avisar. Mamma Mia é só o a seguir. É só para avisar. Mas espera. Mas avisar do que, o Ergen? Se alguém quiser impor, eu vou dizer a minha role. Não, espera. Não é preciso. Espera lá. Não precisas. O Ergen, porque é que me mataste? Mano, porque o JP estava a dizer que viu o Clear a matar este corpo e eu fui lá. E tu és o quê? E tu és o quê? Como é que tu achas? Não és. Não és porque sou eu e o Morty e sou merdas. Vamos agora. Let's fucking go. Let's fucking go. Caçado. 4K. Foi caçado em 4K. Vai te fuder. Ai que caralças. Eu disse que ia mandar fora, Ergen. Mas vai lá. Mas quem é que votou-se aqui? O Ergen. Não, é claro que não disseres. Eles vão tentar. Eles tentam. Se eu pagar a expansão fica melhor. Se pagares a expansão fica melhor. Epá, é assim. O Yellow fica. Dá para conseguir ir logo para nível 80. Mas imagina, bro. Isso é muita fácil de fazer, mano. Tipo, tu levelares. Até é bacana teres... Tipo, se tivesses os teus amigos para levelarem juntos, até é uma cena bacana, bro. Tipo, fazes aquilo mesmo na boa. Epá, eu tenho vários vídeos a explicar o processo de leveling e tudo mais, mano. É meme easy. É meme easy. É meme easy. Olha, mataram o Morty. Foda-se. Ok. Isto apagaram... Isto apagaram com... Apagaram. Mataram com as luzes apagadas. O Deiser. Deiser, consegues confirmar? O Deiser está morto. Ah, foda-se. O Deiser está morto. Cabrão, mataram no atrás de mim então, meu. E atrás de mim que eu estava no... Pá, então é assim. A última vez que eu tive com o Deiser, a última vez que eu tive com o Deiser, ele estava perto das weapons. Eu segui para cima para a elétrica. Cruzei-me agora já não sei com quem. Com o JP acho eu e mais não sei quem. Sim, eu fiz as luzes. E... Eu vou deixar aqui a minha suspeita no PJ que ele veio do lado contrário às luzes quando as luzes foram abaixo. Ok. Não. Mano, eu lembro de cruzar com o Deiser ao pé da ano, mas depois fui para o lado do laboratório. Olha, eu não vi ninguém nesta banda, portanto. Eu estava agora no laboratório, mas também acho que não vi ninguém. Agora resta saber o que é que o RG era. Se era Jekyll, se era... Não. Investor. F***. Ok. Mano, e em termos de close de... Investor, já sabíamos alguma? Não. Não. Pois, não houve nenhum medium que falou. É assim. Evil Gessa não deve haver, porque senão já tinha ido com Ana. Agora sim. Warlock pode haver. Há bocado ficou um bocado na dúvida, porque não sabiam qual de nós é que era o Sharif e qual é que era o Depatty, mas agora acho que já não há dúvidas. Acho que pode haver Warlock. Tenho em conta que uma das skills pode ter sido no instantâneo. Pá, é possível. Eu acho que o Warlock, neste caso, acho que não. Porque senão alguém tinha visto um corpo a cair. Ainda não vi o... Eu não vi o... As luzes estavam down. Eu não vi nada mesmo. As luzes estavam down. Estavam... Estavam mesmo ao lado das contas. Uma coisa é séria. Eu vou dizer uma brincadeira. É assim. O Azor está a vir, por isso é o Azor. É a única coisa que... Lol. Não, é impossível porque eu nem sequer estava com... Acho que me conheceste uma verdade. Estava na Specimen. De qualquer das formas, o que pode haver é vampiro, se só encontraram um corpo... Sim, só encontrei um corpo. Não vi ninguém. Também estavam as luzes apagadas. Até agora não vimos numa caixa de Trixer, por isso que vou aqui jogar com o Azor. Não, mas o Trixer também é complicado, porque ele tem que pôr as três. Ou seja, só vamos agora para a terceira ronda. Eu também acho que o Azor é. Por isso, o Trixer só agora é que pode aparecer, que é uma amuflagem e ainda ninguém viu. Ele consegue pôr depressa. Acho que acho que é para aí vinte segundos. Eu sei, mas as condas não estão aturadas a esse tempo. As coisas estão a ser bem pequenas, por isso. Tenham só cuidado com o PJ. Vou deixar aqui a minha suspeitação. A cena é, nós não estávamos suspeitos de mamma mia. Agora de nada já não estamos. Eu dei-se aqui, para atenção. Porque era o Ergy único que me estava a acusar. Sim, se o Ergy estava a acusá-lo, eu também honestamente não. Bem, mas de qualquer das formas, pode ser um Jack a acusar um Investor. Não sei. Ou um Jack pique a apostar. A cena é que se o Azor me mata a mim primeiro, estou fodido. E é bem possível de acontecer, porque o gajo tem o cooldown mais rápido que o meu. Cabrão, bro. Foda-se. Matámos um ao outro. Foda-se. Isto foi triple kill. Caralho. Caralho. E é assim. Neste caso, o Azor e o Tzhi morreram mais ou menos ao mesmo tempo. Então, olha. Espere aí. King, espere aí. Tenho uma ideia. É o PJ mesmo. O JP tem razão. E se o Tzhi era xerife suspeitou o Azor e os dois matávam-se ao mesmo tempo? É. Foi isso mesmo que aconteceu. Acho que teria sido uma brincadeira. Ah, o Ezgi matou. O Ezgi matou um clear, bro. Aquela ronda em que o Deiser morreu. O Ezgi matou um clear e como era tiff. Foi o Deiser. Aia que azar, puto. Mas lá está. Eu posso dizer a mesma coisa. Ah, o Azor era impostor. O JP foi o Daniel. Não. Mas eu fui para o outro lado e vocês os dois entraram naquelas linhas. Mas ele não veio comigo. O Gui agora aqui tem que tomar as reis da merda. Vou fazer a minha última task. Uma questão. Deiser, faz as tasks, homem. Não aprendeste? Não. Então isto é para eu ler-te. Porque eu estava... Eu... Não posso dizer. Até o Morty... O Morty era... Eu abri as... Depois eu abri as vitais e entretanto queria mexer e não conseguia. Não. Não. A Morty era... Já para ti. Não posso ter sido... Mas espera. Mas as vitais na... No Office. Não. Na Office. O Kim deve ser... Ah, então é normal não te consegues mexer. Foda-se. O Zé bicho está bué da bicho, meu. Pai, eu não sei. Mas estavas no O2 agora. Estava. O PJ confirma. Tem... Eu confirmo que ele está para fazer o vídeo. Caralho, o gajo está enorme. Agora ia ler outra vez o corpo do Zézio. O corpo do Zézio. Olha, eu estava lá direito. Olha, eu estava lá direito. Olha, eu... Mas eu cheguei agora ao corpo com o Gui. Eu entrei agora e vi. Eu não sei porquê. Mas fiquei suspeito. Desculpa, não entro nada. Mas tipo... Eu não vi, eu não vi. O Malambu não sei. Imagina, eu vejo a patriciada em cima. Mas... E eu ontem fui... Não, eu ontem não. Eu anteontem fui suspeito em todos os tempos. Hoje também. Mas para mim é o PJ. Já estava coisito. Mas pronto. Olha. Vou continuar para câmeras no mapa. Ok. Mano, o gajo... O Zébicho. Era um gajo com que eu me dava de famões. E o gajo era magrinho. Oh, caralho. Agora está gigante. Puto. O Zé costumava ver aqui o stream. Ele por acaso era dos gajos que continuam a acompanhar a mim. Já. Foi forte. Eu e o Azor matávamos-nos ao mesmo tempo. Básicamente. Olha lá. Como é só vidas? O Azor era impostor. O Azor era impostor. Não. Mas tipo... A cena é que eu suspeitei do Daniel. Porque o Daniel na primeira ronda teve no A2. Eu tinha aberto o Egg. E pronto. Mas... Mano. Faço mais um. Let's go. Faço mais um. E se morrer a meio da ronda tenho que sair. Porque saiu aqui um gameplay da Hogwarts Legacy. Que eu tenho que ir. É pá, Phoenix. É sério. Bora, bora, bora. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Vamos embora. Deixa a ducha aos feiticeiros de lado, pá. Este gajo tem um gosto péssimo em videojogos. Falta, não esqueçam. O primeiro suspeito sou eu. Olha lá, West. Já fizeste candidatura para o Vanilla Vice? Eu? Não. Devias fazer. Com caralho, puta. Agora imaginem. Meus amigos. Eu digo-vos uma coisa. Eu vou jogar para ganhar. Ok? Mataram e comeram um corpo bem. Quem matou foi... Deixa ver, calma. Puta, a mim pareceu-me ter sido o Mamma Mia. Foi o Middle. Foi o Middle Kill que matou. Mamma Mia? Mamma Mia? Estão suspeitos de lado. Foi o Middle Kill que matou. Ok? Ah? Eu não vou dizer nada. Foi o Middle Kill o quê? Sim. Foi o Middle Kill que matou. E foi mesmo na hora que apagaram as luzes. Mano, estranho Mamma Mia é que por acaso eu vi-te a ti a matar, bro. Vi-te-me a mim a matar? Sim. Mas eu acho que passei por dois, bro. Tipo, eu acho que passei por dois de vocês. Eu tenho a certeza absoluta que foi o Middle Kill a matar. Aonde? 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 Eu posso dizer onde é que foi? Aonde? Imaginem. Isto foi ao lado do armazém, ao lado esquerdo do armazém. Foi. E comeram logo o corpo. Eu vi. Eu vi. Eu vi isso a acontecer. Eu estou na elétrica a fazer o download. E foi. Agora. Agora. Nós saímos todos ao mesmo tempo. Ouça lá. Espera lá. Espera lá. Espera lá. Na minha perspectiva, aquilo que aconteceu, eu neste momento estou a descer para a spécimen. Ok? Aquilo que eu vi, quando saí da dropship, íamos muito juntos. As luzes foram abaixo e de repente eu vejo sangue a saltar à minha frente. Uma à minha passa-me por cima. E eu vou a correr a achar que ele ia para o lado do laboratório. Vou a correr atrás dele e nunca mais o vi. Ok? O botão de report desapareceu-me no segundo em que mataram o corpo. Portanto, nem sequer deduzi que tivesse sido comido pelo vulture. Nem sequer vi quem estava lá ao pé. No entretanto, fui para o A2 e não vi mais ninguém. Mas eu vou dar a razão de coisas. Porque eu não vi bem. Eu sei que foi um azul. E parecia-me azul claro. Ok. Mas tu viste o azul rodar a matar. Pode ser o Clear, o Mid... Mas tem três azuis. É que é o problema. Mas o Clear morreu. A mim parecia-me o Mid. Mas o Clear pode ter tentado matar. O Mid foi nesta zona para a eléctrica. Ah, era o JP que pôde um bocadinho em frente à eléctrica. Eu não percebo. É tipo, a cor do Clear e do Mid é literalmente igual, bro. Tipo, é bem estranho. Mas eu posso te dar a certeza que foi um azul que matou. E eu não fui. Entra aquele stress foi um azul. Eu fui diretamente para a eléctrica. Eu já dei-se aqui. Eu já dei-se aqui. Eu já dei-se aqui. Eu já dei-se aqui. Eu acho que o Mamma Mia não foi. Não, o Mamma Mia não faz sentido. Seria depois de dar ao botão. Não. E ele estava ao pé de nós. Sim, eu também acho que é estranho ele ter dado o botão se tendo sido a lutar. Não faz mais sentido. Pai, eu não falei quem é que estava perto para comer. Mas é isso que eu ia dizer. Porquê que o Mamma Mia deu o botão? Porque comeram logo e ele deve ter ido ao botão depois. Logo assim. Mas é Vulture ou é Cleaner? Eu não fui ao botão, mas... Deve ser Vulture. Há só hora deixei-o no fim da nave. Sim. Deve ser Vulture. Ora, a morte é isso aí. Sim. Eu também vou sair ao último já. Tchau. Adeus amigos. Tchau. 긴 beaucoup e fugiem. Aguenta. předálem. P***o do особo. Quanto é que é o corpo? Tá atras de vocês. Hum. Vocês? Diz comprovar. Uma coisa. P***o. Pront, já se percebeu. acho que é óbvio sim, tudo bem vamos dar vamos dar pronto, então foi mesmo peraí, peraí ah, foste apanhado em 4K porque eu é que sou não, estou brincando há aqui uma situação há aqui uma situação que eu preciso aqui só de esclarecer ok ok sim, Dazer se é para mim, sim Chi diz-me uma cena tu passaste por quem agora? pelo Daniel, acho eu Daniel, tu passaste por quem agora? não me lembro mas eu já passei pelo Chi a um pedaço sim, sim, sim eu vou fazer uma cena o Tiago não passou o Tiago eu só quero perceber uma coisa eu só quero perceber uma coisa eu acho que vi o Chi a dar morfling é? para Daniel sabes porquê? porque eu estava no buraco qual buraco? no buraco da da como é que se diz? na venda mas tens a certeza? eu estou a descer pela descontaminação então eu te não, não está não, peraí peraí, Daniel Daniel, Daniel calma, calma, calma Daniel, tu foste fazer a cena das mãos agora? ele, tivemos os dois sim, no reator não, não, não aquela cena de quando vocês vão vão no lado direito estava o Chi e o Daniel sim, eu fui o primeiro a chegar ao reator eu não estou a dizer que não estou a dizer que o Chi vai para para o laboratório sim e o Daniel vem mas eu já vi o Daniel passar por mim outra vez o Daniel acabou agora mesmo de passar por mim no laboratório não, não mas o Daniel passou duas vezes por mim estás a entender? eu estava dentro do buraco de quem vai fazer a cena das mãos para então tu és engenheiro é isso? então espera aí Deyser eu estava nas câmeras e vi o Deyser eu vi o Deyser e vi o Daniel ir para cima para noviar todos os direitos sim, mano nós estivemos lá os dois nós fizemos mas ele está a dizer alta eu acho que vocês estão um bocado confusos eu acho que é importante eu dizer que eu é que sou o Engenheiro e não o Deyser mas eu também não vi o Deyser para dentro do buraco agora eu estou de engenheiro ele é de ser Jester o Deyser tem que ser Jester eu acho que ele é Jester porque eu não ouvi eu passei pelo Daniel é um facto e eu fiz o reator com o Daniel ele não está nos buracos não está buraco nenhum eu passei por ele não está lá buraco nenhum eu vi dois Daniéis como é que se diz Daniel em plural como é que se diz um Daniel em plural é Daniel é preciso eu não vou dizer o meu rolo já ok mas tipo conclução eu estou na descontaminação aí para baixo tenho uma taça na spécimen Jesus Christ ainda não descobri qual é que ainda não cheguei lá este foi mesmo o último jogo não é? sim sim ok é só é dois também para ti ok este cabrão claramente é qualquer coisa este cabrão era qualquer coisa que ele estava a fugir de mim quebrão de merda vai reportar a cor ah matámos um ao outro puto então espera quem é que era o engenheiro? que é que é da graça puto o que é que o Deiser era mano? era o Jackal arrumei os aos dois arrumei os dois Jackals puto é que entrei dentro da da spécimen ai meu deus o Azor tinha ganho o Azor tinha ganho esta merda mano por um milésimo se o Daniel não tivesse cargado no metal o Azor tinha os três corpos no mesmo sítio ai meu deus puto ai meu deus onde é que há spécimen sequer? em baixo do laboratório se estavam os três corpos lá o Daniel veio lá veio do laboratório não sim eu vim do laboratório olhem uma coisa vos vou dizer se há possibilidade de algum rolo de impostor se safar deste jogo sozinho é o bounty hunter aquele rolo de impostor é broca no suficiente para o Ergi conseguir matar toda a gente aqui agora é preciso é ele saber o que tem que fazer que é vir às targets é a única coisa não sabemos disso deixa eu vir à casa eu dei botão que eu consoro o Deiser estou com o Deiser de tal modo porra a série é que isto está expulsar o Deiser por que razão? está muito estranho porque o Engenheiro não é ele e ele disse que entrou no meu bem mas eu dei a cerveja de qualquer das formas qual é que é a probabilidade também do Mamma Mia ter levado o sidekick? também pode ser mas esperem lá eu estou a tentar é pensar é que eu não lembro eu sinceramente não me lembro de nenhum Instafix foi na primeira ronda toda na primeira ronda quando houve o primeira ronda foi ele na primeira ronda quando houve o primeiro kill quando eu dei instafix e vi alguém a matar exatamente isso podemos pensar na lógica de estar em três cross-ups juntos como é que houve isto foi o que é? double kill e um sheriff matou ou um jack? ou um jack? ou um jack? não é que foi nesta ronda ou foi tipo jack ali impostor a matar eu basicamente tive quase a ronda toda com o JP tipo o Gui o Beres e não fui mas já percebi porque é que os dois andavam juntos eu botei no Daniel porque o Daniel estava lá daquele lado e eu eu nem sequer estive lá neste jogo eu sou detetive eu ainda não usei minha roupa nada eu nem sequer estive lá isto pá olha eu vou elevar o PJ quem é isso que era detetive? eu sou eu então diz o que é que dizes no teu report? qual é o meu report? eu não dei report eu dei botão é ele deu botão por isso é que estava a ser quem viu os corpos fui eu a cena é que o PJ não foi porque ele tinha vindo comigo para o lado das combs eu fui fazer a cena do restart e depois fui para a specimen e foi aí que eu encontrei os corpos só que o Daniel deu o botão quando eu cheguei aos corpos ai maldinha perdemos isto não sei se iam mano na descontaminação era o sítio mais fácil ai mano o Coice tem shield bro o JP tem shield que demoníaco mano ok já deve estar a fazer tasks vai lá vai lá o SG isso ui cuidado não faz isso quem é que é a target? o SG tem que matar as targets mano e ele tem que descobrir as targets ir matando ui 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 bora bora depois já está lá e o Hazard também o Hazard está à espera de um corpo o Hergi tem que descobrir quem é o médico mata o atrastinho o outro já precisa de ganhar já não há shield então ele morreu espera o médico morreu tem que agarrar rip mamia ao botão olha já foi o médico oh Vergi ah poderia-te ter matado poderia-te ter matado ali fô que churro estúpido aonde? eu o i-te a matar é? ali na à beira da onde eu estava no office podia-te ter matado agora foi estúpido mas pronto olha eu vi o Vergi a matar é? para mim é suficiente oh man estes gajos não sabem estes gajos não sabem estes gajos não sabem jogar lá eu vou dizer aqui uma cena ok? até ao seguinte eu sou xerife ele é xerife diz que é xerife diz que é xerife oh JP tu disseste que eras o que? sou xerife pois é xer o caralho que és xerife mano este JP é assim eu vou explicar ah vais dizer só agora que és xerife não me digas não sou xerife não tu é que não és xerife aí é que está a cena qual é que é tu rol? quem é que deu shield ao gajo? foi o Gui o Gui o Gui deu-me shield ele morreu porque é que eu abria de matar o Gui? mano porque eu neste momento estava aqui com as vitais abertas ok? ah foda-se e estava antes até sequer estava com a admin table aberta e vi o JP e o Azor juntos ok? e o JP o que é que ele faz? faz o típico que é vai-se embora e depois volta atrás que é para dar report só que eu dei report primeiro mano este JP já não é xerife faz muito tempo malta o JP e mamma mia podem confirmar que eu estava lá que eu cruzei-me com eles o Berji fez luz para baixo fui para trás e vi o Berji a sair do corpo para mim é suficiente vou reportar o Berji eu não percebeste a linha de raciocínio para mim é suficiente o Gui mas o que é que é suficiente? tipo o que é que é preciso? não faço nenhuma ideia com o Ferreira o JP já aumentou acho que deu-me no início do jogo pensa o Gui deu-me shield e o Gui morreu porque é que eu abria de matar o Gui? pronto mas eu não disse que tu mataste o Gui eu disse é que tu mataste o Azor mas pronto já votaram todos olha eu não tinha muita hipótese mas eu não sei como é que vocês não viram o Azor a comer um corpo um corpo não para lá mas calma lá tipo eu não percebo é tipo qual é que é o processo de pensamento aqui é tipo um gajo diz uma coisa e vocês todos ah para mim é suficiente mas suficiente o que caralho pensem porque é que para vocês é suficiente? eu não ouvi explicação nenhuma está um sheriff contra um monte hunter e ninguém sabe qual dos dois é que é mas estão ah para mim é suficiente não eu acho engraçado é como é que o Azor come o corpo e ninguém viu não o que foi mais engraçado ainda foi o que despachei os dois jackals na spécimen e morri para o Deiser mas eu morri para ti é matar-me olha eu matei o Triggs peraí peraí eu fui te abrir do lado onde estava o corpo eu matei o Triggs e a mania foi comigo até lá abaixo olha só para tirar a minha unidade peraí peraí isso é impossível peraí peraí vou embora tu viste-me fazer download tu viste-me entrar contigo na eletrica logo ao início eu não entrei contigo eu só me consegui contigo a entrar dele sim porque tu eras morfling era 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 é impossível eu ter morto é que passaram dois geniões por mim sim era eu era eu fui eu que veio e assim